Oi, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse nosso Pré-Enem Nota 1000. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Carla, sou professora do IFMG Campus Bambuí e apresentei aquela primeira live, lembram? Que eu falei das cinco competências do Exame Nacional do Ensino Médio, juntamente com a minha colega Júnior. Na live de hoje, dividirei o espaço com a minha colega Silvia e nós seguiremos aí um projeto que foi iniciado na última live pelas nossas colegas Yolanda e Michelle, em que elas falaram sobre a introdução de uma redação. Seguindo essa linha de pensamento, hoje nós falaremos sobre o que vocês precisam saber para redigir o desenvolvimento de uma redação Nota 1000. Então, vem com a gente entender um pouquinho sobre isso? Pessoal, já que hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento, eu queria retomar uma coisinha que eu já falei com vocês na primeira live. Tanto eu e a professora Júnior, nós já batemos nessa tecla aí da importância das competências. E uma competência muito importante para a nossa discussão de hoje é a competência 3. Por quê? A competência 3, ela pede para que o aluno, esse candidato aí, ele seja capaz de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, aí, dialogando com o desenvolvimento, o desenvolvimento é onde vocês precisam argumentar. Então, a ideia de relacionar, selecionar, organizar e interpretar é muito importante, porque vocês podem, determinado argumento que vocês podem utilizar, ele não pode ser tão efetivo aí na tese que vocês escolheram. E há vários modos de argumentar, hoje nós vamos ver isso. Quais são as formas que vocês podem utilizar para que o argumento de vocês seja o argumento efetivo e sustentem a tese, mas é importante pensarmos aí nesse diálogo entre a competência 3 e o desenvolvimento. Pessoal, como a gente está falando sobre desenvolvimento e eu acabei de falar com vocês que o desenvolvimento é a parte em que os argumentos são apresentados, ou seja, os argumentos sobre o posicionamento de vocês devem ser apresentados. Lembrando aí que o posicionamento, ele jamais deve ser em primeira pessoa, tá? Esse posicionamento, ele deve ser apresentado sempre em terceira pessoa. O tessertativo e argumentativo, ele pede para que seja escrito em terceira pessoa, tá? Então, como que eu devo apresentar esses argumentos? Esses argumentos, ele deve se apresentar de maneira clara e concisa, sem repetir informações ou cair em contradições. É importante que se mostrem justificativas que irão validar a sua posição. Essa construção gradual de provas torna o seu texto ainda mais sólido e bem estruturado. Responder a possíveis empecilhos ou contra-argumentos com justificativas plausíveis também é uma forma de enriquecer ainda mais a redação. Então, aí, são várias e várias formas que a gente tem de argumentar. E nessa live de hoje, nós falaremos sobre essas formas, nós traremos cada uma delas e cada uma com o seu exemplo, como que a pessoa que escreveu uma redação nota mil, ela utiliza o modo de argumentar ao seu favor. Mas antes disso, a gente vai começar a falar mais um pouquinho e entender o que é o desenvolvimento e o que ele pede. Vamos ouvir um pouquinho o que a professora Silvia tem a nos dizer? Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Silvia, como a professora Carla já falou. Eu sou professora do IFMG Campus Bambuí e vou falar também um pouco do desenvolvimento da redação do Enem para vocês. Como vocês já estão sabendo, como a professora Carla já expôs, o desenvolvimento é extremamente importante, porque é a partir dele que a gente vai construir as nossas ideias para poder justificar a tese. Se escolhida a tese, não adianta nada você não ter bons argumentos para poder sustentar essa tese. E aí a gente vai ensinar para vocês hoje algumas estratégias para a construção desses argumentos. Bom, é preciso vocês saberem, antes da gente falar das estratégias para fazer um bom desenvolvimento, para construir um bom desenvolvimento, que o desenvolvimento do texto tem a ver com a inteligibilidade desse texto. O que é inteligibilidade? É aquilo que torna um texto legível, que torna ele inteligível para o seu leitor. É nesse aspecto que vocês vão demonstrar que compreenderam o tema, souberam construir uma tese e souberam construir e acionar argumentos que sejam importantes para sustentar essa tese. Na consideração da inteligibilidade, a gente tem dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é a coerência e o segundo é o projeto de texto. Eu vou falar de cada um deles para vocês agora. A coerência tem a ver com a construção de uma tese, a escolha do argumento principal, da ideia principal, e a construção de argumentos que vão ser em favor dessa tese, que vão sustentar essa tese ao longo do texto, que vai ser o desenvolvimento propriamente dito. É importante também considerar que a coerência tem a ver com o encadeamento das ideias durante o texto. Não adianta nada você escolher uma tese a partir do tema e essa tese está coerente com o tema e depois, de repente, você foge ao tema em um parágrafo, em uma parte do parágrafo do seu texto. Se você está falando de educação no século XXI, por exemplo, você vai falar de política, foge um pouco, a não ser que você pare de política em um contexto educacional e considere, na hora de escrever os seus argumentos, uma ligação entre a educação no século XXI e o que você quer falar sobre política e a relação dessa política com a educação no século XXI. É importante também vocês considerarem não fazer repetições em excesso, porque essas repetições, sejam de palavras ou sejam de ideias, além de demonstrar pouca aquisição de vocabulário, pouco repertório, que é muito importante você demonstrar na redação do Enem, demonstra também, pode chegar a demonstrar também uma circularidade das ideias. Você não consegue desenvolver bem os seus argumentos a partir de muita repetição. E o salto temático é isso que eu falei, evitar também que você esteja falando sobre um tema e, de repente, você pula para outro tema sem fazer uma ligação entre as ideias para que o seu leitor entenda o porquê que, por exemplo, você está falando de política numa redação que é sobre educação. Por fim, é preciso vocês considerarem que a coerência tem a ver com uma relação, uma coerência, uma congruência entre as ideias do texto e a nossa realidade. Como que eu vou conseguir demonstrar isso ao longo do texto? A partir de apresentar argumentos que eles sejam válidos na realidade. Se eu vou falar sobre política, numa redação sobre a educação no século XXI, então eu tenho que conectar isso com a minha realidade, além de conectar esse argumento com a tese principal. A educação é importante no século XXI, por exemplo, para que as pessoas adquiram mais voz, para que sejam mais participativas, enfim. E, além disso, é preciso também ter uma boa precisão vocabular. O que é precisão vocabular? É você saber utilizar as palavras em seu favor, para evitar as repetições, para que você não circule nas mesmas frases, não diga sempre a mesma coisa, e para que você não fuja do tema também. E demonstre repertório, que é muito importante. Além disso, o outro aspecto a se considerar na inteligibilidade é o planejamento textual. Como que eu consigo um bom planejamento textual? Primeiro de tudo, entendendo bem qual é o tema da redação, qual é a proposta da redação do Enem. A partir de entender esse tema, eu vou começar a relacionar ideias, acionar na minha cabeça ideias, para construir um roteiro para desenvolver esse tema. E aí, a partir disso, eu vou já entender, compreender, conseguir apresentar qual é a minha tese principal, qual é a mensagem principal que eu quero passar para o meu leitor e que eu vou defender ao longo do meu texto. Depois disso, você vai selecionar as ideias que forem mais adequadas para poder construir essa tese e sustentar ela ao longo do seu texto. Depois, você vai ordenar essas ideias, de forma que elas é que serão os seus parágrafos. É a partir dessas ideias que você vai selecionar, porque provavelmente vai ter uma chuva de ideias na hora que você for pensar no tema. Você vai selecionar e, a partir dessa seleção, é que você vai construir os seus argumentos. A partir dessa seleção dos argumentos, de já ter um roteiro, já ter uma tese, já ter os argumentos que você vai utilizar, você vai conseguir construir uma boa conclusão em que você vai apresentar o fechamento da sua tese, retomar os seus argumentos e construir a proposta de intervenção. Pessoal, agora há pouco eu falei sobre as formas de argumentar. E agora nós vamos partir para cada uma delas, sobre as famosas estratégias argumentativas. A gente pode destacar aí seis formas de estratégias argumentativas na hora de escrever a redação do Enem. São elas, exemplificação, comprovação, citação, alusão histórica, contraste, causa e consequência. Vamos entender um pouquinho de cada uma agora. Pessoal, observem aí que esse candidato, olhem o que ele apresentou aí logo na primeira frase do parágrafo. É válido analisar que o controle de dados na internet fomenta a alienação da sociedade. Então ele vai defender essa tese aí a partir de seus argumentos. Então ele fala aí, ele começa a argumentar da seguinte forma. Essa problemática ocorre porque quando conteúdos previamente selecionados, descontextualizados ou alterados, são a maior parte das informações acessíveis ao público, este passa a reproduzir os comportamentos esperados pelos órgãos manipuladores e influencia as pessoas ao seu redor por apresentar tais fatos como o verdadeiro, o que gera um estado de desinformação. Essas pessoas, elas têm acesso a apenas um ponto de vista, a apenas uma informação, aquilo que é passado. Então esse indivíduo, ele perde a criticidade, ele perde o senso crítico a respeito de uma determinada situação. Então, ele começa a argumentar nesse ponto, mas o importante que é a exemplificação, olhem aí a expressão, por exemplo, ele vai exemplificar o quanto que controlar um dado na internet fomenta alienação da sociedade a partir de uma coisa que já acontecia no Brasil bem antes do surgimento da internet, que foi o que aconteceu no Brasil no período de tutorial, em que eram apenas passadas informações e notícias que eram autorizadas pelo governo vigente na época. Ou seja, eram apagados todos os problemas sociais, econômicos e até mesmo de segurança. E isso fez com que a sociedade, ela não tivesse em determinado ponto um viés crítico, ela não conseguisse ver esse outro lado. Ah, mas o Brasil está muito lindo, não tem problema nenhum. Lógico, não era passado nada. Então, ele exemplifica aí muito bem, ele é muito feliz na exemplificação dessa redação. Então, pessoal, uma outra estratégia para a construção do desenvolvimento é a comprovação, que é a utilização de fatos conhecidos, de fatos que são reais, para comprovar algum argumento. Nesse exemplo aqui, que é do tema da lei seca no Brasil, da implantação da lei seca no Brasil, o candidato escolheu o seguinte argumento, que houve queda brusca nos óbitos em função da implantação da lei seca. E aí ele segue falando que houve diminuição do consumo do álcool porque as pessoas, agora com a fiscalização e com o fato de ser considerado crime, dirigir após beber, pararam de tentar bular o sistema. E aí ele usa a seguinte frase para comprovar o que ele está dizendo. Dessa forma, em vez de fugirem dos bafômetros e dos policiais, os motoristas deixam de beber e com isso mantêm-se aptos a dirigir sem que transgridam a lei. Vejam que ele utilizou o fato de as pessoas não quererem mais saírem depois de ter bebido porque elas podem ser multadas, porque elas podem sofrer consequências graves em função da implantação da lei para comprovar o argumento de que houve queda brusca nos óbitos em função da implantação da lei. Então, é uma maneira que o candidato conseguiu encontrar para utilizar a comprovação como forma de construção de um dos seus argumentos na redação do Enem. Agora a gente vai ver a estratégia da citação com a professora Carla. Agora vamos falar um pouquinho sobre a citação. O que é a citação, professora? Primeira coisa, é importante ficar claro na mente de vocês que existem duas formas de citar alguém. De citar um autor, de citar um especialista, de citar um filme, de citar uma série, de citar qualquer coisa. Existem dois tipos. Principalmente quando a gente vai citar uma fala ou um pensamento. Existe a citação direta e a citação indireta. Quanto que eu uso a citação direta e quando eu uso a citação indireta? A citação direta é aquela em que você vai utilizar as mesmas palavras do autor. Ou seja, você não vai fazer paráfras e você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar igualzinho ao que o autor diz. Essa citação direta, ela precisa, além de citar o autor, citar essa fonte, ela precisa vir entre aspas na redação de vocês. E a indireta? Já que eu estou sendo indireta, eu estou fazendo uma paráfrase, eu tenho mesmo que citar o autor? É claro, gente. Vocês têm que citar o autor. Porque não é um texto de vocês, não é uma ideia de vocês. Então, a citação indireta, vocês apresentam segundo, fulano, conforme fulano. Mas não precisa vir entre aspas. Quando vocês não utilizam aí as mesmas palavras, da mesma forma vocês fazem essa paráfrase, não precisa vir entre aspas. No exemplo de citação que nós trouxemos para vocês, vocês vão perceber que o autor, ele utilizou uma citação indireta. Observem aí. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia. Haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio de isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Essa pessoa aí, ela dissertou sobre o tema Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. E para fortalecer aí a tese dessa pessoa, ela citou Aristóteles no momento em que ele fala que a poética, ela deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Ou seja, ele utiliza uma fala do Aristóteles de uma forma parafraseada, ele não utiliza as mesmas palavras que o Aristóteles usa, por isso que ele não coloca aspas, e por isso que é uma citação indireta. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, daqui a pouquinho a gente esclarece. Outra maneira que a gente tem de construir a argumentação é a alusão histórica, que é a utilização de fatos e acontecimentos históricos para comprovar o argumento. Nesse exemplo aqui, que é do tema publicidade infantil em questão no Brasil, o candidato utiliza o argumento de que os meios de comunicação têm um poder de convencimento sobre a população, sobre as pessoas. Para comprovar esse argumento, ele utiliza a seguinte afirmação. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. E aí ele segue com outra alusão histórica, que é de que no Brasil, já redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado das eleições. Ou seja, ele traz o exemplo da história geral e o exemplo da história local, a nossa brasileira, para poder comprovar o argumento de que sim, os meios de comunicação, a imprensa, de um modo geral, têm a capacidade de convencer as pessoas. Voltando isso para o tema dele, provavelmente, em algum momento da redação, ele argumentou que há esse poder de convencimento com relação à propaganda infantil também. Então, vejam que foi uma forma muito bem utilizada de sustentar um argumento a partir de uma alusão histórica de acontecimentos que são conhecidos historicamente para poder sustentar esse argumento. Agora, a gente vai ver a estratégia do contraste com a professora Carla. Agora, para falarmos um pouquinho sobre a estratégia argumentativa pautada no contraste, nós trouxemos uma redação sobre o tema desafios para a educação da população indígena no Brasil. Olhem o que esse candidato apresentou. Desde o iluminismo, entende-se que a sociedade só progride quando se mobiliza com o problema do outro. No entanto, quando se observa os desafios para a educação da população indígena no Brasil, odiarnamente verifica-se que esse ideal iluminista é constatado na teoria e não desejável na prática e a problemática persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela ausência de práticas pedagógicas voltadas para os indígenas, seja pelo deficitar o auxílio financeiro para a permanência e acesso ao ensino superior. Então, o que essa pessoa utiliza, ela parte da ideia que é uma ideia que vem desde o iluminismo, de que a sociedade só progride quando se mobiliza com o problema do outro. No entanto, ela vai apresentar o contraste, a sociedade só se mobiliza com o problema do outro, mas há um grande problema que é o problema da educação da população indígena no Brasil e nem sempre essa população se mobiliza. Então, ele vai se basear nesse contraste para dissertar aí o seu texto. Então, pessoal, a última estratégia da qual a gente vai falar hoje é a estratégia da causa e a consequência, na qual se utiliza uma causa para o problema e logo se trabalham as consequências para essa causa do problema. Nesse exemplo que a gente trouxe para vocês agora, que trata da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, o candidato utilizou o argumento de que há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Vejam que ele conectou esse argumento com algum argumento anterior, afirmando que, além disso, então, provavelmente, ele tem seu outro argumento e, além disso, há também o estigma do machismo na sociedade brasileira. Essa é a causa do problema da violência contra a mulher, uma das causas apontadas pelo candidato. Como consequência disso, ocorre a ideologia de superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino. Ainda segue o candidato afirmando, nesse viés, as mulheres são objetificadas. Depois, ele argumenta que, dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo. E, por fim, ele diz que, por consequente, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive de reincidência. Ou seja, ele aponta um argumento, esse argumento é a causa de um problema, uma das causas do problema da violência é o machismo. Como consequência desse problema, a gente tem várias citadas pelo candidato ao longo do parágrafo. Ele utilizou a estratégia de causa e consequência. Assim, a gente termina a nossa live de hoje com a apresentação das principais estratégias para a construção de uma argumentação, para a construção do desenvolvimento. Espero que vocês tenham aproveitado e que essa live ajude vocês a tirar uma boa nota na redação do Enem. Eu convido vocês para ficarem agora com a gente um pouco mais na parte ao vivo da nossa live. agradeço muito a participação de todos em nome meu e da professora Carla e a gente espera vocês daqui a pouco então no nosso momento ao vivo. Um abraço.